Pois é, senhor Marta. Vem cá, amanhã ando aí, assim, nas batatas. Ali, já foi para o baruguai, que foi para a terra, entre os regos, tem lá poços debaixo da... Aquela terra ali, a terra? É bem, senhor. Está para Moçambique, mas há uma filha. E vou lá, vou assiná-las, vou ficar amanhã, e vou ficar amanhã. . 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 A gente vai pagar uma batata a quase um euro, um euro e um milhão de dinheiro.